IP quer saber, quem é você na pia? Esse é o negociador, que tá sempre propondo um bom negócio. Hoje eu lavo, você leva o Lulu pra passear? Essa é a exterminadora, que vive caçando bactérias. Arios, baby! Tem o cuidadoso, que tem pavor de louça riscada. E a econômica, que usa só uma gotinha de IP pra lavar o máximo de louça. Não importa seu jeito, quem lava a louça, lava com IP. A solução completa para a sua pia. Tchau, tchau.